Eu desejo pra você um Feliz Natal e que cada dia, agora pra frente, e que nós paremos e agradecemos a Deus que vivemos até o dia de hoje, agradecer muito a Deus por estar vivo, todo mundo junto, hoje estamos todo mundo junto, a família toda junto, os amigos, todo mundo, agora chegou a hora de nós agradecer a Deus, esse 2024 já está aproximando 2025, oh Deus, muito obrigado por vivermos até no dia de hoje, estamos todos felizes por esse Natal, estamos todo mundo comemorando esse Natal junto e que a paz de Deus pode renar enquanto vida nós vivemos nessa terra. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto